Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar produto virtual na sua loja pela plataforma do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui com ele aberto. Em seguida, o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral. E nós vamos vir até a opção chamado produtos. Então, vamos clicar. Na página seguinte, vai listar todos os produtos que você tem criados dentro do seu WordPress, do seu e-commerce. Caso você não tenha nenhum produto que nem eu, vai aparecer o botão criar produto. Mas caso você tiver, vai ter um botão adicionar novo produto. Então, nós vamos clicar no botão de criar produto ou adicionar novo produto. E será aberto a página para você adicionar um novo produto. E aqui, então, o que nós vamos fazer é muito simples para você adicionar o seu produto com download, o seu e-book. A primeira coisa, eu vou colocar aqui o nome do produto. E você vai colocar o nome que você desejar. Eu vou dar de exemplo, então, aqui, e-book, traço o nome do e-book. Então, eu coloquei como e-book, como otimizar o seu site. E do seu lado, você vai colocar o nome que desejar. E abaixo, vai ter a opção de descrição do produto. Aqui, você vai colocar toda a descrição do que se trata do seu produto. Vai colocar informações importantes para você vender esse produto. Então, as pessoas vão olhar a descrição e vão decidir se querem comprar ou não. Então, sempre faça uma boa descrição com bastante detalhes do seu produto. Em seguida, o que nós vamos fazer é vir aqui no lado da direita e vir na opção imagem do produto. E aqui, nós vamos definir uma imagem para esse produto. Então, podemos clicar em definir imagem do produto. E aqui, você vai definir qual imagem. Então, se você quiser, você pode vir em enviar arquivo no lado da esquerda. E escolher um arquivo do seu computador. Então, eu já deixei o arquivo aqui. Vou soltar. E ele vai adicionar um arquivo que seria referente ao meu e-book. Em seguida, clicar no botão abaixo, definir imagem do produto. E aqui, então, vai definir. Essa vai ser a imagem que as pessoas vão ver no meu site. E também vão ver na página do produto para comprar esse produto aqui. E você vai colocar uma imagem do seu produto. Caso você tiver duas, três, quatro imagens do seu mesmo produto. Você pode vir abaixo, galeria de imagem do produto. E adicionar as outras imagens aqui. Em seguida, tem a opção de categoria de produto. E você vai adicionar esse produto à categoria que lhe pertence. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um e-book. Então, se eu quiser, eu posso clicar em adicionar nova categoria. E botar a palavra e-book. E esse produto vai ficar na categoria e-book. Eu vou deixar sem adicionar, mas recomendo que você adicione do seu lado. Em seguida, tem as tags de produto. E aqui, você pode colocar várias tags do que fala seu produto. Então, você pode colocar a tag e-book, a tag e-book WordPress, e-book virtual. E pode colocar várias tags, todas separadas com vírgulas. Depois da configuração da tag e da categoria, agora vem a parte importante. Que é para você adicionar o seu produto com download, o seu e-book, o seu produto virtual. É vindo lá da esquerda. Aqui, vai ter a opção de dados do produto. E vai ser onde a gente vai configurar o produto. Aqui, em dados do produto, existem vários produtos, como produto simples, grupo de produto, produto externo, afiliado, produto variável. Nós vamos escolher a opção de produto simples, mas vamos marcar a caixinha opção virtual. Então, o nosso produto, ele não é físico, ele é apenas virtual. Então, eu não tenho que enviar por correio. Ele vai ser apenas pelo meu site. E a opção baixável. Então, aqui, a gente vai subir um arquivo para a pessoa poder baixar. Com isso, inclusive, vai aparecer a opção de configuração abaixo. O que nós vamos fazer agora é vir na opção de preço. E aqui, você vai colocar quanto você quer vender esse produto. Você pode colocar o valor que quiser. Eu vou botar, por exemplo, R$100. Eu coloquei R$100. Então, esse produto vai ser vendido por R$100. Caso você queira, você pode vir na opção preço promocional. E colocar o valor promocional de venda. Por exemplo, se você adicionar R$75. O valor original vai mostrar que era R$100. Porém, ele está com desconto e agora está sendo vendido por R$25. Então, vai mostrar a tag de promoção. E que ele era de R$100 e foi para R$75. E alguém vai comprar nesse valor de R$75, que é o promocional. Se você deixar esse campo vazio, ele vai vender pelo preço cheio mesmo. Agora, em seguida, temos a opção de arquivos baixáveis. E aqui, você precisa clicar no botão adicionar arquivo. Você vai colocar o nome do arquivo e a URL. Ou pode vir no lado da direita e escolher arquivo. Ele vai abrir a biblioteca do WordPress. Podemos vir em enviar arquivo. E aqui, você vai subir o arquivo que você vai disponibilizar para download. No caso, vai ser um e-book. Então, eu tenho um arquivo em PDF, que é o meu e-book. Eu vou soltar. E ele vai adicionar, então, aqui o PDF. Ele fala e-book, como otimizar o seu site. .pdf, que é o meu arquivo. E vou vir na direita e inserir a URL do arquivo. Então, aqui ele adicionou o arquivo e inseriu a URL. E, por fim, basta a gente colocar o nome do arquivo. No caso, é o mesmo nome do produto. Mas, você pode colocar outro nome, se desejar. E você também pode colocar mais arquivos. Então, adicionar arquivo, você pode colocar novos arquivos. Fora esse. Mas, eu vou colocar, então, e-book. Então, a pessoa vai poder baixar esse e-book. Quando ela comprar esse produto na minha loja. Abaixo, tem a opção de limite de downloads. E que você consegue definir quantos downloads você quer deixar. Por padrão ilimitado, então, a pessoa pode baixar quantas vezes ela quiser. Ou você pode limitar, por exemplo, para duas vezes. Então, a pessoa pode baixar apenas duas vezes. Se ela baixar as duas vezes, ele vai ficar indisponível para baixar. O que eu não recomendo, eu recomendo deixar acesso ilimitado. E, mais abaixo, tem a opção de validade do download. Se você quiser deixar esse produto, por exemplo, por apenas 15 dias. Então, a pessoa pode comprar. Ela vai ter acesso para baixar durante 15 dias. Você pode colocar aqui 15. E, aí, depois dos 15 dias, ela também vai ficar indisponível para baixar. A pessoa vai perder esse produto, caso ela não tenha baixado. Se você deixar vazio, vai ser nunca. São essas configurações para a gente adicionar o produto na nossa loja. Você tem a configuração de estoque. Então, aqui a pessoa consegue configurar estoque. Porém, como é um produto virtual, não necessariamente tem estoque. Porque nunca vai diminuir algo virtual e algo finito. Então, não tem um valor. É infinito. Então, você não vai precisar configurar estoque. Produtos relacionados. Você pode colocar produtos de upsell e vendas cruzadas. Como, por exemplo, um outro e-book. Ou alguma coisa que fale desse mesmo tema. Tem a opção de atributos, que você pode adicionar atributos aqui. E tem a configuração do avançado, que você pode colocar nota de compra. Onde a pessoa vai receber a mensagem quando ela comprar esse seu produto. Ordem no menu e deixar a opção de ativar a avaliação. Feito isso, após todas essas configurações, basta você publicar esse produto. Então, vim acima, no lado da direita, e clicar no botão publicar. E após publicar, agora esse produto foi publicado. E você pode acessar esse produto. E após abrir esse produto, então vai mostrar aqui, e-book, como otimizar o seu site. Vai ter o valor, o botão de comprar. A pessoa vai poder clicar em comprar. Vai ser adicionado o carrinho. Você vai acessar o carrinho. E aqui no carrinho, vai mostrar. E ela vai poder clicar no botão continuar para finalização de compra. E ela vai comprar esse e-book. Depois de ela comprar, ela vai receber o e-mail. E ela vai conseguir acessar a plataforma aqui do e-commerce para fazer o download desse e-book. Então, ela vai baixar direto pelo seu site. Vai baixar do seu servidor. E com isso, você vai conseguir vender produtos de download. Principalmente e-book, PDF ou material que seja. Sem precisar utilizar uma plataforma externa, como o Qify, por exemplo. Onde você tem que pagar comissão. E aqui você não vai ter que pagar comissão nenhuma. E aqui a plataforma do WordPress não cobra comissão por venda. E com isso, agora você aprendeu, então, como adicionar o produto aqui, baixável, de download. Por exemplo, aqui um e-book no WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!